A Panda Books completará 25 anos daqui a exatos 100 dias, em 23 de setembro. Até lá, nós vamos compartilhar neste espaço, todas as terças e quintas, algumas das melhores histórias e curiosidades desses 25 anos. A primeira é justamente sobre a data da comemoração. No papel, a Panda nasceu em fevereiro de 1999. Nosso primeiro livro foi esse aqui, Os Endereços Curiosos de São Paulo, escrito por mim. O livro trazia 505 endereços de serviços e produtos difíceis de serem encontrados na cidade, como um hotel pra bonsais, aulas de sumô, uma oficina de concertos de rádios antigos. Esse primeiro livro, com uma tiragem inicial de 3 mil exemplares, chegou da gráfica no nosso escritório, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, no dia 23 de setembro de 1999. A emoção de ver aquele monte de caixas foi tão grande que eu lembro de ter dito, agora sim dá pra dizer que a Panda nasceu. Por isso, esse 23 de setembro acabou escolhido pra ser a data oficial do nosso aniversário. E aí E aí E aí E aí